O homem e a mulher foram presos em flagrante e trazidos aqui para o 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. Laudivan Antunes da Silva é irmão do ex-companheiro da vítima e Aliette Felipe de Araújo é a atual namorada do homem, que está preso na penitenciária de Aparecida de Goiânia. A mulher foi morta a golpes de faca na casa dos suspeitos, no Jardim Tiradentes, aqui em Aparecida. Segundo a polícia, a suspeita não teria gostado de ver a vítima na companhia do cunhado e por isso decidiu cometer o crime. O homem teria ajudado no assassinato e os dois foram indiciados por feminicídio. Na delegacia, a dupla deu detalhes do crime. Eu estava lá no bar, ela estava mexendo comigo, eu fui embora, voltei, aí eu fui para a festa, chegando lá eu subi para a minha casa. Quando eu cheguei lá, ela estava lá perto do meu quarto, aí eu abri a porta do quarto, estava velho meu cunhado. Aí foi na hora que ela veio para a festa de mim, eu peguei a faca lá dentro do quarto e dei a sacada nela. Eu vim sem cedo para comprar um cedo, 4 horas da manhã para comprar um cigarro, aí quando eu voltei, já tinha acontecido. E aí E aí